Parças, dia 8 de março é o Dia da Mulher. É o dia pra gente lembrar da nossa luta diária contra a desigualdade de gêneros, contra o machismo, contra o feminicídio, contra a violência, contra a mulher. Então por isso, durante todo o mês de março, o Desafio da Foquinha vai ser especial. Toda segunda-feira, ao meio-dia, vai ter o Desafio da Foquinha com uma mulher incrível. Então vai se inscrevendo no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza? E comenta aí que mulheres vocês querem ver aqui durante o mês de março. Vamos falar o Olá, Internet? Juntas? Tá bom. Ai, tô nervosa. Que legal. Olá, Internet! Com quem eu vou gravar na semana do Dia da Mulher Especial é Laura. Gente, se vocês não conhecem o canal dessa maravilhosa, por favor, vão lá. Tá aqui, você clica, vai lá. Eu falo sobre empoderamento, feminismo, questões de gênero, coisas assim. Sim, teve um boom no seu canal por causa daquele vídeo, do Tô Pelo Corpo. A Luísa Junqueira fez esse vídeo, foi a primeira a fazer. Hoje eu vou acabar com a imagem que você tem da blogueirinha, da youtuber, da influencer e do corpo que ela tem provavelmente também. Por que você acha que bombou? Como eu desconstruo as fotos da internet, tipo assim, olha aqui meu corpo tá normal, aqui já não tá mais. Eu acho que foi um, sabe, tipo... A vida inteira eu vi essas... Pode falar palavrão? Claro, pode. A vida inteira eu vi essas blogueiras todas, são perfeitas, maravilhosas e na real, nem são assim, sabe? E você desconstrói as suas próprias fotos, né? Exatamente. Porque eu sei, mas eu me imposto também sem ficar de boa, entendeu? E é isso, tipo, quero mostrar o offline mesmo. Então, vamos pra esse vídeo que é o Desafio da Foquinha. E a gente vai fazer algo especial aí pro Dia da Mulher, respondendo letras machistas de música. E assim, muita gente fica, ah, funk é machista, funk é machista, sertanejo é machista. Mas, cara, não é o estilo musical, é a letra. Pode ser MPB, funk, sertanejo, pop, rock. Se a letra for machista, né, independente do gênero. Exatamente, também acho. Então é isso. Então, eu trouxe aqui aquela minha caixinha, né, mores? Com frases de música, a gente vai tirando e vai respondendo e falando o que vem na cabeça. Vamos lá, pega você. Ai, meu Deus. Tenho uma câmera no canto do seu quarto, tenho um gravador de som dentro do seu carro. E não me leve a mal se eu destravar seu celular com a digital. Horrível, gente, que abusivo. Isso não é ciúme, isso não é amor, isso é um relacionamento abusivo e você é um doente. E não me leve a mal, mas você precisa de terapia, você precisa de tratamento, porque você é doente. Gente, péssimo, tipo, o cara é, tipo, Big Brother da vida real, o cara com a menina é horrível. O lance também de eu ter trazido essas músicas aqui é que tem muita música que a gente canta e não se liga. Tem as explícitas que, tipo, ali do funk, que é muito pesado e que a gente tá na cara. Tem muita letra que, tipo, tá ali. É muito injetiva. Tipo, essa música é uma coisa que as pessoas riem e até acham normal. E até, de repente, tão fazendo isso. Fofo! Mas é fofo, é. As mina pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, pira. Entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima. Olha, eu acho que as mina deve fazer com que elas não entenderem. Mas vai fazer tudo isso e ainda não vai te dar moral. Porque a gente não tá nem aí pra você. A gente pode beber o que a gente quiser, né? Subir, fazer o que quiser. A gente tá bem pirada mesmo. E a gente não vai passar com a sua cara de babaca aí. E não é pra você não, querido. O que que tem uma coisa que ela transmita? Realmente, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina, super faria tudo isso. Tudo isso. Não tem nada a ver com você aqui, ó. Não tem nada de homem aqui, não tem nada de você. Não tá nada fácil de pegar, entendeu? Tu pediu, agora toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora vai ter que sentar. Nossa, essa aqui. Essa aí, o que? A gente dança na rolê. E aí, olha essa letra. Deixa eu pensar aqui. Não vou sentar, não. Olha só. Peraí, acho que eu vou bem embora mesmo. Exatamente. Vou pegar minhas coisinhas e vou vazar daqui. Não adianta tu voltar. Adianta sim. Tô bem indo embora. Às vezes, eu me sinto meio hipócrita. Não, mas eu sou constrota. Todas as letras. Né, todas as letras. A gente tá lá dançando feliz no rolê. Não é foda? Olha, honestamente, eu não vou ser falsa. Eu falo mesmo. Eu danço todas essas músicas. Eu sou muito suave. Adoro balançar rabo, ouvir funk. Porque eu acho que aquele não é o ambiente pra militar, sabe? Eu acho que, tipo, nada que eu falar ali vão absorver. Eu acho que isso é trocar uma ideia depois do rolê com a pessoa, sabe? Sim. Eu acho que é muito mais transformador. Se eu quiser ficar de cara feia, sabe? No rolê, eu acho que não vai adiantar nada. Sim, lógico. Vou ficar de louca. Não, é. Tem muita música de funk também, que não é machista, né? Tem umas músicas mais leves. Só que é foda porque, mano, essas músicas entraram na cabeça das pessoas e elas levam isso como... Como uma questão. Até porque elas retratam uma realidade, né? Total! Mas assim, eu acho que a partir do momento que isso sai do contexto da realidade dessa pessoa e vai pro, tipo, pro mainstream, assim, que, tipo, vira popular e as pessoas cantam isso achando que é uma verdade. Isso que é ruim, sabe? Isso que eu perigo, né? Essa que é a apologia, sabe? Eu acho que isso é bem ruim. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com o meu coração. Ai, querido. Não, né? Menos. Bem menos. Vamos ser ela no espelho, né? Tá objetificando muito a mim, né? Porque, tipo, a única função dela é o quê? Ser bonita. Ser bonita. Começa aí. Eu nasci pra quê? Pra ser bonita. Pra ser bonita. A gente é um troféu. Que é só isso que uma mulher deve ser bonita. Vai namorar comigo sim. Vai por mim. Igual nós dois não tem. Se reclamar, você vai casar também. Mano, pior do que machista é homem carente machista. Pelo amor de Deus. Mano, se toca, cara. Nossa, essa é a música do embuste. É a música do embuste total. Tipo, machista e abusivo. Igual nós dois não tem. Lógico que tem, querido. Tem gente melhor, inclusive. Igual a mim não tem mesmo. Mas igual você, meu amor, querido. Você ganhou o prêmio de embuste. O embuste do ano. Parabéns. O cara que pega você pelo braço. Esbarra em quem for que interrompa seus passos. Está do seu lado pro que der e vier. O herói esperado por toda mulher. O herói que eu espero, querido. Está bem aqui, ó. Sou eu. O herói que eu espero. É, o herói que vai lá e ensina. Um babaca que não tem que pegar no braço de mulher, não. Entendeu? Péssimo, gente. Quanto a gente péssima. Se rolar um sinal, uma olhada que seja. Puxa, agarre e beija. Não é assim que flerta, gente. Está tudo errado. É aquela velha frase, né? Não é não. Depois do não é abuso. Eu gosto daquela lá que é assim. Se rolar um sinal, uma olhada que seja. Fica aí no seu canto com a sua cerveja. Vou lançar essa. Eu amei. Arrasou muito. É a maior crise da mulher na balada, né? Tipo, não encosta em mim, mano. É isso. É tão simples. Não é porque eu estou balançando na minha rada que eu quero que você balance junto comigo. Exatamente. Vem aí no seu rolê. Estou fazendo o meu. Nem combina com as mulheres vulgares. Uma noite e nada mais. Bacana. Olha, com você, amor. Não gasto nem uma noite. Nem o intervalo da novela. Nossa. Eu gasto. Não perco cinco minutos da minha vida. Isso é rap. Eu sei. Eu canto muito essa música. Eu gosto dessa música. Isso me dói. E essa frase é foda. O rolê do rap é muito machista, cara. É muito machista. E ao mesmo tempo eles defendem muito, né? As questões sociais. E aí, mano, você vê lá nas músicas deles. É total objetificado. Sim. É muito triste. E é isso, né? Tipo, a mulher que quer só te pegar uma noite e ir embora é vulgar. O cara é o fodão. E é muito triste porque eles sempre colocam a mesma posição, tipo assim. Ela é legal porque ela é diferente das outras. Ela é especial. Ela não dá pra fazer. Exato. Eu odeio isso, cara. Tipo, ela não é especial. Ela tá nem todo mundo. Tá todo mundo junto. No mesmo rolê. Ela dá pra ver as pessoas? Tá ótimo. Aquela lá também tá maravilhosa pra todo mundo. Dá pra quem ela quiser. Faz o que quiser. Exatamente. Não tem nada a ver com você, cara. Exato. Quer andar de meiota? Senta na minha p***. Não, eu tô bem suave. Acho que eu vou pegar um busão mesmo. Meiota e moto. Eu vou a pé. Se eu quiser. Pé, pé, pé. Pé de busão. Pegar o metrô mesmo. Tô bem suave. É isso. Tô bem de boa. Não precisa de caramba, não. Quer andar de moto? Vai ter que me dar. Não? Não. Podia ser um pouco diferente, né? As letras e as músicas. Total. E acho que começa com a gente, sabe? Quanto mais a gente falar sobre isso e mostrar que olha que isso aqui tá errado. Tem muita música. Inclusive, se vocês gostaram dessa coisa de responder as letras e tal, vocês podem pedir aí que eu posso fazer uma parte de dois de repente. Tem músicas internacionais também, que a gente só fez música brasileira, mas tem muita música internacional que a gente tá cantando aí. Dos nossos crush tudo, que é mega abusivo. Ó, tem vídeo no canal da Elora também. Verdade. E ó, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí pra todo mundo. E vejo vocês no próximo vídeo, na próxima zoeira. Valeu, falou. Vamos ser mais conscientes aí, né? É isso, vamos fazer um rolê do bem, né? Boa. Vamos buscar um rolê do bem. Vamos buscar um rolê do bem. Fica essa frase aí da pedoria.